Meu Deus do céu, por que que eu vou inventar que eu sei fazer pão? Eu nunca cozinhei na minha vida, meu Deus do céu, e agora? O que que eu vou fazer, gente? O que que eu faço? Eu não sei fazer pão. Nossa, já sei. Acho que eu vou lá na dona Mercedes, ela é a melhor cozinheira que eu conheço. É isso mesmo que eu vou fazer. Dona Mercedes? Oi, dona Maria Gula. Bem, dona Mercedes, eu preciso da sua ajuda. Ela sabe que eu acabei de me casar, cheguei de lua de mel hoje, sabe que a Zé come é muito bom, ele é dono lá da imobiliária, e ele me pediu que eu fizesse um pão caseiro e eu não sei cozinhar. Eu não acredito que você não sabe fazer um pão caseiro, Maria Gula. Me casa, apronta o jeito que você apronta, Ava, fica aí, agora não sabe fazer um pão. Você não tem vergonha? Agora é fogo, né? Casar e não saber fazer pão pra um homem. Mas eu vou te ensinar, minha filha, tá? Você vai colocar o trigo, o ovo lá, pode ser três, um ovo só acho que dá. E banha. E pra ficar mais gostoso, um segredinho, coloque umas folhinhas, umas coisiquinhas de alecrim, ele vai adorar. Nossa, então é só isso? É tão simples assim? Se eu soubesse que era só isso, eu nem tinha vindo aqui, perdi meu tempo. Ordinária. Vem aqui, bagunça a vida toda e ainda vem me esnobando e ele sabe fazer um pão. Tá chorado? Maria! Cheguei! Oi! Tô tomando um banho. O pão tá aí na mesa. Tá bom, hein? Oi! Tomei um banho, tava secando meu cabelo, tudo bem? Oi. E o pão tava gostoso? Nossa, eu vou falar uma coisa pra você. Eu acho que foi o melhor pão que eu comi na minha vida. Meu Deus, não sabia o que eu fiz na mesa, não. Eu tenho muitas habilidades, mas cozinhar é, acho que é a principal delas. Nossa, a vida tá muito bom. Já que você cozinha tão bem e a gente tá recém-casado, eu vou precisar ir lá no cartório depois ver os documentos aqui da casa. No almoço, tem umas coisas aí, você podia fazer uma almôndega bem gostosa pra gente, eu sou apaixonado por almôndega. Nossa, eu faço... Você sabe fazer almôndega. Com certeza. Então, também. Tô louca pra experimentar... Um dos pratos principais que eu faço melhor. Tô louca pra experimentar a sua almôndega. Dona Mercedes? Oi! Ai, eu preciso da sua ajuda de novo, dona Mercedes. Ai, não sei o que que eu faço. Lá vem a dona Maria bagunceira, a dona Maria Angula, só sabe namorar, bagunçar, mas não sabe fazer nada. O que que você quer agora, minha filha? Então, dona Mercedes, porque o pão ficou ótimo, ele adorou. Só que agora, sabe que ele me pediu almôndega e eu nem sei o que que é isso. Pois é, eu nem podia te dar essa receita, porque aquele dia você veio aqui, você disse que sabia fazer o pão esnobando eu. Mas eu vou te falar, só sabe bagunçar, mas não sabe fazer nada, né, minha filha? Mas eu vou te falar, você já sabe que é carne moída, né? Sei, né? Ai, que bom. Então, a carne moída, você pega, amassa ela, faz uns bolinhos assim, mas antes você dá uma temperadinha, sabe? Tempero, tudo que você tiver em casa, picadinho, aí você faz umas bolinhas de carne moída, mas tem um segredinho, você dá uma picadinha de hortelã e isso fica bom. E ele vai gostar. Isso aí que é almôndega? Então, já sabia, né? Coisa mais simples do mundo. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu você. Essa menina me paga. Amor, essas almôndegas estão prontas. Já está delicioso. Delicioso. A receita é deliciosa. Parabéns. Nossa, estava demais. Já que eu tenho uma esposa que cozinha tão bem, sabe o que você podia fazer para mim? É. Uma vez eu viajei para o Nordeste, trabalho, foi bastante tempo, daí eu comi lá, tripa com abóbora. Hum, e cada vez que eu lembro daquilo, me dá uma água na boca. Você faz para mim? Não é fácil, eu faço assim. Então, tá bom. É facinho. Tá bom, obrigada. Viu, amor? Eu vou voltar para o escritório que eu preciso voltar a trabalhar, tá bom? Tá. Dona Mercedes. Oi, menina. Olha, tá ouvindo uma musiquinha aí, né? Opa! Certa aí. Então, dona Mercedes, as almôndegas ficaram divinas, ele adorou. Porque como a senhora sabe, eu sei cozinhar muito bem, né? Só que dessa vez ele pediu uma coisa muito difícil, então a senhora precisa me ajudar. Hum, eu sei que você sabe cozinhar muito bem. O que que ele pediu dessa vez para você agora? Ele me pediu tripa de boi com abóbora. Olha, pensa nisso. Mas essa receita fica muito bom você saber fazer, sabia? Então, mas agora eu vou te ensinar uma receita que eu nem devia, mas eu vou te ensinar que a minha avó fazia. E você vai pegar esse homem pela barriga. Você vai ver que beleza. Ele não te larga nunca mais. Ah, então fala, vai, vai, fala, fala, fala. Então, essa receita que eu vou te ensinar agora, não vai tripa de boi. Você espera, quando chega um defunto bem fresquinho, novo assim, que acabou de morrer, aí você vai no cemitério e tira as tripas dele, tá? Aí você tirou as tripas, chegou em casa, você frita bem ela, põe bastante tempero e coloca abóbora lá, e dá aquela misturada boa e dê para ele comer. Você vai ver, filha, nunca mais esse homem larga de ti. Ai, que nojento, credo. Mas o que que a gente faz por amor, né? Isso é uma bagunceira, você vai ver. Tomara que dá uma dor de barriga no teu marido. Aí larga de você, essa menina. Eu vou te dar uma dor de barriga no teu marido. Mas que cheiro delicioso é esse? Oi, amor. Você chegou bem na hora, acabei de preparar aquela tripa com abóbora que você me pediu. Ela tá daqui, ó. Isso com todo o caro. Nossa, você cozinha mesmo, porque é difícil fazer isso aí, né? Olha que delícia. Hum, Maria. Gostou? Tá muito bom. Tem um segredinho nessa receita. Por isso que tá bom. Hum. Hum. Marinhua. 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 Devolve-me as tripas, Maria. Marinhua. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL